Quem é que teve essa ideia de jirico pra fazer isso no cabelo inteiro? Quem é que teve, hein? Finge que não sei. Por que eu invento essas coisas? É a quarentena, vocês estão vendo o que a quarentena tá fazendo com a gente? Oi, mochichus! Bom, gente, no vídeo de hoje, eu irei cagar com o meu cabelo. Sim, é isso que vocês escutaram. Hoje eu vou me arrumar pra nada e eu vou tentar fazer um negócio no meu cabelo que provavelmente eu vou estragar com ele. O sol está bem na minha cara, então eu não consigo olhar pra câmera, mas eu tô tentando, eu juro pra vocês. O que nós vamos fazer hoje, meninas? Antes de eu fazer qualquer coisa, vocês vão aqui embaixo se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo que eu estou passando na quarentena porque nós estamos em um tédio infinito que eu sei que vocês estão assistindo bastante vídeo. Então, se vocês querem continuar assistindo esses vídeos que eu faço, esses vídeos aleatórios, assim, vai aqui embaixo, se inscreve no meu canal e ativa o sininho das notificações, tá bom? Vamos para o vídeo, galerinha! Tenho aqui uma escovalizadora. Eu não consigo olhar pra essa câmera, eu tô ficando coisada. E temos uma prancha, temos um creme de cabelo, uma escova, que tá toda quebrada aqui. Vou fingir que a Kira não comeu a escova. Uma caneta e rabicó. Tem mais uns rabicó ali no chão, se eu precisar, posso pegar. Bom, então, vamos lá começar a fazer. Eu não aguento mais esse sol. Estou com o ar-condicionado ligado? Estou. Mas o sol não tá ajudando, então... Então, vou vir aqui mais pra trás, assim. E aí, sim. Vocês estão conseguindo me ver? Então tá tudo certo. Ah, não ligue minha roupa. Minha roupa é super linda, que eu estou com a roupa do pijama, que não é meu, no caso. Essa roupa não é minha. É a roupa do meu primo, do Henrique. Beijão pra você, Henrique. E eu tô usando a roupa dele. Ah, vocês me perguntam. Tô usando pijama, né? Eu falei que tô usando pijama. E daí vocês pensam, deve ser de manhã, né? Ah, não. São três horas da tarde. Uma pena mesmo que eu tô usando pijama até agora. Mas depois eu troco de roupa. Tendo mais, né? Normal usar pijama na quarentena. É verdade. Bom, então bora lá. Eu tenho aqui, ó, uma escovalizadora. Por quê? Eu vou enrolar o meu cabelo com uma caneta. Vou enrolar o meu cabelo inteiro com uma caneta, com uma mini caneta, porque eu quero ver como o meu cabelo fica com aqueles cachinhos. Vocês não devem ter entendido nada do que eu falei, então eu vou repetir. Eu vou estragar o meu cabelo com uma caneta. Vou fazer mini cachinhos no meu cabelo inteiro. Usando uma prancha. É isso, gente. Bom, então. Eu vi esse vídeo no TikTok. Eu vi um vídeo de uma menina fazendo isso no meu cabelo. E daí eu falei, nossa, eu também quero cagar o meu cabelo. Então, estamos aqui juntos para cagar o meu cabelo juntos. Beleza. Daí vocês me perguntam, né? Porque é escovalizadora, né? É porque tem algumas partes no meu cabelo. Aqui, assim, ó. Que daí vai ficar estranho. Então daí eu dou uma alisadinha antes e depois eu faço. Mas eu vou ter que prender o meu cabelo aqui, assim. Porque a gente vai ter que começar por baixo. Tô me sentindo muito profissional fazendo esse vídeo, porque eu coloquei o celular no trité, cara. Eu não apoiei o celular em qualquer lugar. Agora, você vai pegar um rabicó, mais conhecido como xuxinha. Deixa eu pensar em outros nomes que as outras pessoas chamam. Porque aqui no Paraná eu chamo de rabicó, né? O que mais vocês chamam? Um xuxinha, elástico... Olha que gatona que a Roberta vai ficar para fazer esse vídeo. Não. Olha o micão que a Roberta vai passar para fazer esse vídeo. Não. Micão nosso, né? Ó, eu só faço vídeo para eu pagar micão nesse canal. É claro. Eu não escovo meu cabelo há uns 5 dias. Mentira, acho que é 3. Let's go! Acho que não precisa passar a escovalizadora nessa parte. Então, estou aqui com essa prancha. Ela já está ligada. Tá vendo ali o negocinho azul? Então, quer dizer que ela está ligada. Eu não estou aguentando essa cortina, calma. Vai ficar muito escuro. Vai. Cantão! Olha isso, gente! Que luz! Agora dá para ver que está luzinho aqui, né? Então, let's go! Eu não estou preparada para isso. Eu não estou preparada para cagar com o meu cabelo, gente. Aham. Sim. Olha, eu estou muito amestrado. Você acha que vai dar para fazer isso no meu cabelo inteiro? E let's go, então. Vem. Faz assim. Já estou com preguiça. Já cansei. Pode cancelar já? Não. Se liga, se liga. Um medo de queimar meu dedo. Um medo, um medo de queimar meu dedo, hein? É agora que eu tiro, hein? Ó, se liga no cachinho, se liga no cachinho. Ah! 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 Eu achei que esse cachinho ficou bem grande até. Eu queria aquele cachinho bem pequenininho. Calma. Peguei um pingo de creme. Que é só para passar nessa parte aqui embaixo. Agora eu vou fazer certo. Vou fazer direitinho dessa vez. E fazer com a caneta desse jeito. Então eu não posso enrolar quando eu estou fazendo. Enrolar o cabelo enrolando. Não sei se vocês entenderam. Não. Se vocês entenderam. Mas tipo, eu não posso enrolar assim, ó. Enrolar assim e fazer assim. Porque senão daí não vai ficar daquele jeito. Eu tenho que tentar não enrolar. Fazer desse jeito que eu estou fazendo. Só que é bem mais demorado. Bem mais demorado. Bem mais demorado, né? Vamos lá. Agora vai dar certo. Vocês vão ver. É agora, gente. Por favor. Por favor. Por favor. Ai, eu não vou ter paciência. Eu não vou ter paciência. Eu não vou ter paciência. Olha o tamanhinho do meu cabelo. Tá vendo? Esse é o meu cabelo real. Esse aqui é o meu cabelo. Também é real, né? Mas vocês entenderam. Ah, não vou ter paciência. Próxima mecha. Próxima mecha. Já perdi a paciência aqui. Alguém para já. Alguém termina aí. Fazer isso no cabelo inteiro. Quem é que teve essa ideia de jirico pra fazer isso no cabelo inteiro? Quem que teve, hein? Fingi que não. Ai, ai. Por que que eu invento essas coisas? É a quarentena. Vocês estão vendo o que a quarentena está fazendo com a gente? Não é nossa culpa. É a culpa da quarentena. Elas começam, tipo, sei lá. A gente começa a ficar doido. Fazer essas coisas estranhas, assim, ó. É porque a gente está preso dentro de casa. A gente ainda não sabe mais o que fazer da vida. Então a gente faz essas coisas. Olha, já ficou diferente. É por isso que eu não vou ter paciência. Eu vou ficar com um toque. Olha isso aqui. Olha que é diferente. Parecendo cocô. Fingi que tá certo. Agora esses dois vêm pra trás. Próxima mecha. Eu já fiz três mechas. Já passou alguns minutos. Não, duas mechas. Ai. Pior. Porque eu estou conversando com uma câmera. Não sei vocês. Espero que não seja só eu que faço isso. E começar a conversar com os objetos. Porque depois da quarentena, isso começou a ficar mais comum, assim, sabe? Começar a conversar, assim, com as coisas da casa e tudo mais. Porque comigo sim. Às vezes eu, tipo, tô assim, no tédio. Eu falo, oi parede, tudo bem? Goidona. Sabe? Tá difícil. Olha o meu cabelo. Uou, uou, uou. Cabelos cachiatos. Ai, esse caderno tá quente. Ai, eu não vou aguentar, gente. Eu não vou aguentar. Ó, pra vocês verem o que eu estou fazendo. Me desculpem. Ai, minha orelha. Esse ficou lindo? Esse eu gostei, hein? Se liga, se liga. Uou. Quem acha que eu não vou aguentar fazer até o final? Levanta a mão. Quem mais? Eu não estou mais suportando isso. Não estou mais aguentando fazer isso com o meu cabelo. Até porque eu não tenho coordenação motora pra fazer isso no meu cabelo. Porque eu não tenho paciência também. Vários motivos pra eu parar de fazer isso. Bom, gente, eu vou fazendo isso aqui. Quando eu terminar esse lado aqui, eu volto com vocês. Olha lá. Olha lá. Isso aqui ficou bem cagado, né? Isso aqui não dá nada pra ver com esses outros. Mas, ó. Olha esse cabelinho aqui, esses cachinhos. Eu só não posso passar o dedo assim, porque se eu passar o dedo, eu vou estragar tudo. Ai, ai. Eu não estou preparada pra fazer isso no cabelo inteiro. Eu já estou doendo, meu tudo. E agora, tem que pegar mais um pedaço do meu cabelo, né? Porque eu só fiz essa parte do meu... Ai. Não fiz a mão na prancha. Mentira. Falta tudo isso aqui ainda. Olha que legal. E eu não sei como dividir. Acho que assim... Não, mesmo. Acho que assim tá bom. Nossa, que gata. Que linda. Não. E agora eu vou amarrar essa parte aqui do meu cabelo também. Olha, não estou parecendo um palhaço? Aham. Não façam meme com esse vídeo, por favor. Porque ainda não tá dando. É, eu acho que hoje é o oitavo dia de quarentena. E eu tô assim. Isso demora muito. Alguém me salva. Gente, eu tava fazendo esse e ele ficou muito, muito, muito bom. Mas olha. Ele ficou tipo perfeitinho, olha. Ele ficou muito molinho, olha. Olha o tamanho dele do meu cabelo normal. Olha o resultado. Ai, o que eu tô fazendo com o meu cabelo? Tá. Era só isso mesmo. Ferro. Olha que gata. Respeita a franja aqui. Já estou desse lado. E agora só falta esse pedaço aqui. E daí eu vou pegar mais uma parte aqui. E é isso, gente. Consegui terminar essa parte, ó. Olha, gente. Somente cachinhos. Vários cachinhos. Confesso que esse lado tá com melhores cachinhos que esse. Que vocês podem ver que esse aqui tá menorzinho. Que tá maior aqui. Porque quando tá maior é porque o cacho não tá tão perfeitinho, né? Mas não é fácil. Parece fácil, mas não é fácil. É muito difícil. Então agora bora pra outra parte. Antes de tudo, cadê o Homecoming? Gente, já são... Olha isso. Já são 4h53. Eu comecei esse vídeo, era 3 horas. Já tô há 2 horas fazendo esse troço no cabelo. Acabei de chegar na metade. Será que vai demorar mais 2 horas pra terminar de fazer isso? Aham. Gente, eu não aguento mais. Por que que eu fui inventar de fazer isso? Por que que eu fui ver aquele TikTok? Porque aquele TikTok apareceu na minha tela. Eu tô com fome. E tô com vontade de ir no banheiro. Mas a preguiça tá maior, sabe? Já são 5h30. 5h33, ó. Não tá fácil, gente. Não tá fácil, mas tô aqui. Até agora eu não desisti, mas... Isso nunca vai acabar. Calma, calma. Tá tudo sob controle. Aham. Sim. Gente, gente. Galera, olha isso. Eu só consegui terminar essa parte, ó. Se liga nos cachinhos. Ó, soltei aqui o cabelo pra mostrar pra vocês. Como é que está a situação do meu cabelo. Olha esse volume. E agora, eu vou desfazer isso aqui. Pra gente fazer a última parte, eu acho. Espero que seja a última parte. Olha a diferença do meu cabelo normal, real. Do meu cabelo fake. Gente do céu. Calma que eu termino hoje. Já são 6h34. Mas eu acho que eu termino isso, tá? Galera, olha isso aqui, ó. Olha, G... Gal... Vocês estão entendendo isso que eu consegui fazer um lado? Agora só falta isso aqui pra eu terminar? Vocês estão entendendo que só falta isso aqui pra eu terminar? Falta tão pouco. Vou conseguir, vou conseguir. Eu até escutei aqui, ó. Meu cabelo. E agora só falta isso. Pra vocês que estão passando o tempo tão rápido. Pra mim, gente... O momento só tá eu, meu celular, a série que eu estou assistindo. A prancha e a caneta. Ai, pra quem quiser saber a série, eles chamam a The Circle Brasil. Eu vou até gravar agora. Final aqui. Que é agora que a gente termina. Dois mil anos depois. Tcharam! Essa é a Roberta Cacheada. Meu Deus, eu consegui terminar. Vou mostrar pra vocês a hora que eu consegui terminar. Sete e quatorze. Ou seja, ficamos aqui mais de quatro horas. Ficamos? Não, eu fiquei. E vocês estão assistindo, né? Ficaram alguns minutos. O que vocês acharam? Acharam que eu mudei muito ou acharam que eu dou a mesma coisa? Mudar, é claro que eu mudei. Mas... Ai, demoro tanto. Ai, olha, tô aparecendo um leão agora. Mas calma. Eu vou passar uma maquiagem basiquinha pra pelo menos, tipo, dar um tcham e aparecer diferente pra vocês. Essa é a cara de acabada, tá? Uó! E aí, eu vou passar. E aí, eu vou passar. Ai, eu acho que eu terminei. Ai, gente, eu tirei. O que vocês acharam dessa nova Roberta, né? Eu gostei. Eu gostei. Vou confessar que eu gostei. Confessar também que demorou muito. Que eu não pensei que ia ser tão demorada assim. Se alguém fizer, por favor, não esquece de me marcar nos stories. Please, please, please. Se alguém fizer, me marca nos stories. E se alguém quiser saber de quem que eu peguei essa inspiração, é o nome do TikTok dela, porque eu vim do TikTok, é a cereja. Se eu não me engano, é esse. Então, vai estar aqui escrito na tela, o nome certinho dela no TikTok. Mas é isso, gente. Vai lá no meu Instagram, procura uma foto que eu estou com o cabelo assim. E comenta um emoji de qualquer comida, que eu vou estar sabendo que você veio aqui desse vídeo aqui. Beleza? Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Não esquece de me seguir nos redes sociais, que é então Roberta, porque é lá que eu estou postando tudo pra vocês. Eu mostro as coisas antes pra vocês. Então, a galera que me segue lá no Instagram vai saber desse negócio que eu fiz no cabelo, antes que vocês que viram esse vídeo aqui no YouTube. Então, se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, não perca tempo e vai me seguir que é tudo então Roberta, beleza? Me segue lá no TikTok, no Instagram, também no Twitter e também no Telegram, que eu posto que lá é um canal que eu tenho lá no Telegram. É isso, gente. Um beijo e tchau!